Olá gente, o pessoal me pediu pra eu fazer um vídeo pra falar das vantagens de fazer a proteção veicular na Alto Bahia, Extremo Sul e aí eu resolvi gravar esse vídeo, né, pra que você aí que tá com o seu carro pra colocar na proteção coloque na proteção, porque você vai ter proteção contra colisão, roubo, incêndio vai ter rastreador via satélite sem pagar absolutamente nada carro reserva para 10 a 14 dias de acordo plano escolhido proteção de todos os vidros de acordo também um plano escolhido oficinas credenciadas, assistência 24 horas em todo o território nacional 200 quilômetros ou 300 quilômetros de acordo plano escolhido ajuda de custo de 15 mil reais para acidentes envolvendo terceiros é verdade, que é uma verba aí pra pagar prejuízos materiais que ocorreram com pessoas não associadas no caso de veículos, automotores, casa, muro havendo a migração de um seguro ou de uma associação para a Alto Bahia o valor cobrado da adesão será o mesmo valor que ficar a mensalidade e tem mais, em caso de roubo ou perda total o associado receberá 100% do valor do bem estipulado na tabela FIP do dia do evento conforme previsto no regulamento interno escolha também o vencimento do boleto de pagamento mensal é isso mesmo, você pode escolher o dia 10, o dia 20 ou o dia 30 de cada mês na Alto Bahia Extremo Sul, as vantagens para proteger o seu carro valem muito a pena não perca tempo marque agora mesmo a vistoria do seu carro e proteja o seu patrimônio 73981390017 é o nosso WhatsApp o que você paga para ter tudo isso? mensalidades a partir de 125 reais dependendo do valor do carro na tabela FIP do dia como é feito o orçamento? bem, o orçamento é feito da seguinte forma a gente pega o valor do carro pela tabela FIP mas o valor da tabela da Alto Bahia é igual a mensalidade um exemplo, na tabela FIP o seu carro custa hoje de 20 a 30 mil reais a mensalidade será de 135 reais pelo menor valor ou 145 reais o maior valor ambos incluem proteção contra furto, roubo e incêndio portanto, não perca tempo faça agora mesmo a proteção do seu carro